Oh, não temais vós crentes e não vos espanteis Deveis estar contentes, nasceu o Rei dos Reis Que vos salvou de maldição, trazendo a redenção Oh, novas de graça e de paz, graça e paz Oh, novas de graça e de paz Do Pai Celeste um anjo vem mensagem nos trazer E os bons pastores de Belém ouvirão no dizer Que Jesus Cristo quis nascer, ser nosso eterno bem Oh, novas de graça e de paz, graça e paz Oh, novas de graça e de paz Portanto, cessem pranto e dor, cuidados e aflição Por vós nasceu o Redentor, o Deus da salvação Oh, novas de graça e de paz, graça e paz Oh, novas de graça e de paz E todos vós remidos, os anas entoai Por seu amor unidos ao bom Jesus cantai Oh, novas de graça e de paz, graça e paz Oh, novas de graça e de paz Oh, novas de graça e 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 paz